O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válido fazer o exame criminológico como critério para a progressão de pena e negou o pedido de habeas corpus de um detento que teve a progressão de regime caçada para que fosse submetido a esse exame. Instituído pela Lei da Execução Penal de 1984, o exame criminológico é realizado por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais do sistema prisional. O objetivo é avaliar se o preso merece ou não receber a progressão de regime. Tem o intuito de conferir as condições que cercam a pessoa do condenado, se ele está em condições de se reinserir socialmente e de passar a um regime menos rigoroso, ou seja, um regime mais brando, para ele poder ter um convívio social mais efetivo. Então é uma proteção para a sociedade por um lado, por outro lado é uma verificação de condições subjetivas de ver se a pessoa já está com a maturidade suficiente para poder alçar um regime menos rigoroso. O preso teve o regime de progressão caçado e vai ter que se submeter ao exame. Ele recorreu ao STJ alegando que já está há meses em regime semiaberto. Mesmo assim, os ministros da quinta turma negaram o pedido de habeas corpus. A lei não obriga a realização do exame para concessão do benefício, mas também não impede o magistrado de determinar a realização do mesmo desde que haja fundamentação. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou ainda que a cassação do regime foi baseada no fato de o condenado ter cometido falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena. Em decorrência desse histórico particular do caso desse condenado, o Tribunal de Justiça entendeu não, ele não está a priori em condições de ir para um regime sem que o exame criminológico ateste isso. Então volte, faça o exame criminológico. O STJ entendeu que existia particularidade nesse caso que justificava o entendimento que o Tribunal de Justiça deu de que ele deveria fazer o exame criminológico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL